Você sabia que no ano passado, somente um dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, gerou mais empregos para pessoas com idade entre 18 e 29 anos do que Minas Gerais? É, 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 só São Paulo também, né? É, eita, cara, é demais. O ingresso de pessoas com essa faixa etária no mercado de trabalho alavancou. A reportagem da economia aqui, pode balançar. Receber a primeira assinatura na carteira de trabalho. Este é um desafio enfrentado pelos jovens logo que a maioridade chega. A exigência das empresas por outras experiências profissionais dificulta o processo. No entanto, em Minas Gerais, o cenário tem sido diferente. O Estado é o segundo do país que mais gerou novas vagas de emprego para pessoas com idade entre 18 a 29 anos, no período entre janeiro e novembro de 2022. O Luan está dentro desta estatística. Meu objetivo é me qualificar e estar aprendendo cada vez mais para agregar à empresa e crescer no cargo. Essa oportunidade foi muito boa. Eu me senti valorizado de eles me darem essa oportunidade. Então, eu aproveitei e estou aqui. Segundo o Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 150 mil novas oportunidades de trabalho surgiram nos 11 meses do ano passado. Com este resultado, Minas Gerais perde apenas para o estado mais populoso da Federação, São Paulo. Esse dado é muito importante porque trata-se de uma parcela da população que tem grande dificuldade em ingressar e se manter no mercado de trabalho. As exigências são maiores para esse público. O empregador sempre demanda experiência passada em alguma medida e isso impede com que boa parte dessas pessoas sejam colocadas no mercado de trabalho. O Cine é uma política pública que tem sempre trabalhado junto ao empregador para flexibilizar essas demandas e exigências que eles fazem para que facilite a vida do jovem e que ele ingresse, principalmente permaneça no mercado de trabalho, para que ele tenha alguma experiência na carteira de trabalho e assim possa desenvolver sua carreira e tudo mais. Os dados divulgados pelo Caged refletem aqui em Governador Valadares. Numa empresa do ramo de construção civil, 40% das contratações no ano passado admitiram pessoas com a faixa etária entre 18 e 29 anos de idade. O objetivo, segundo a gerente, é proporcionar a este público maior vivência com o mercado de trabalho. Aqui na empresa a gente dá muita oportunidade para os jovens. A gente fez um estudo e o ano passado a gente contratou cerca de 40% das contratações foram de jovens entre 18 e 29 anos. Então é um perfil que é interessante para a empresa e a gente aposta muito nesse funcionário. Neste outro ponto comercial, a dona optou por uma pessoa mais jovem por acreditar que já que é o começo de uma caminhada profissional, o novato se interessaria em aprender todas as etapas da fabricação. Eu trabalho com produto artesanal e gourmet e ele tem que aprender todo o processo, toda a embalagem, toda a fabricação dos nossos produtos. Então tem que ser uma pessoa que comece do zero. Meu segmento é novo e eu preciso de uma pessoa mais nova, até mesmo aprender rápido e eu conseguir uma produção com mais agilidade. Um dos meios de conseguir acesso aos postos de trabalho é o curso técnico. Em Minas Gerais existe o programa Trilhas do Futuro, uma política pública que oferece gratuitamente 78 opções de formação profissionalizante para jovens do ensino médio matriculados na rede estadual. As vagas residuais são repassadas para os alunos da rede municipal. Geração de emprego, isso é muito bom, né? É.